E aí, galerinha, começando mais um vídeo de PK-XD, galera, aqui no canal do Poodle, tá? E hoje aí, tô indo pro segundo dia, tá? Já ganhando aqui 100 moedinhas, que coisa linda, olha só, né? 100 moedinhas, e hoje, galera, também eu quero mostrar pra vocês que eu vou botar uma armadura aqui, muito show de bola, porque a armadura aqui do urso eu nunca mais usei, galera, essa armadura aqui é sensacional, galerinha, e olha só, eu botando ela, ela é muito show, né? Qual a armadura que você mais gosta? Comenta aqui qual a armadura que você mais gosta, que hoje, tá? Hoje, vou ensinar você a tá adicionando a Gossip View aqui no PK-XD, tá? Então, não pula o vídeo, tá? Já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que eu lanço dois vídeos por dias exclusivos de PK-XD, tá? E eu tenho certeza que você vai curtir muito esse joguinho, tá? E outra coisa, galerinha, tá? Eu quero que vocês lembrem, tá? Lembrem que hoje, hoje, tá? Hoje é um dia muito especial que eu quero falar sobre a Gossip View e também sobre o final do evento de Natal, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Já deixa aquele like eterno e, né, vocês sabem que eu faço parte do grupo eterno, né? Vire um eterno você também, tá? Tem várias vantagens, tá? E uma delas, galerinha, é tá aparecendo nos vídeos nossos, tá? Você terá como aparecer nos nossos vídeos, tá? E é muito legal, né? Já pensou você aqui aparecendo no seu vídeo? Mostrar pros seus amiguinhos do colégio, ou seus amiguinhos, seus vizinhos, seus primos, suas tias, que você apareceu num canal de gente, bastante gente viu, tá? Então, isso é muito legal, tá? Então, basta você se transformar em um eterno, ler a descrição aqui do vídeo, seguir passo a passo que você vai tá se tornando um eterno, e vindo aqui se divertir com nós, comigo, com a Jota, com o Stux, tá? E, né, você será adicionado mais rápido, tá? Lembrando que todos os eternos adicionam todo mundo, só porque demora um pouquinho, porque vocês não tão virando eterno, tá, galera? Então, vire eterno, bote nomezinho aqui, ó, Breno Eterno, que faça parte do nosso grupo. Realmente, a gente quer trazer vocês para o nosso grupo, porque esse ano de 2021 tá com várias coisas, vários projetos aí, vindo em andamento, tá? E você não pode ficar por fora, né? Já pensou você ganhar itens exclusivos do próprio, de nós, de eternos, tá? Porque vai vir coisas novas aí, tá? Então, vocês já sabem, né, galera? Vai vir muita novidade, então, por isso que eu peço para vocês virarem eternos, tá? A única coisa que eu peço, e vocês sabem que, é, que hoje eu vou ensinar vocês a tá adicionando a Gossip Girl, né? Porque eu sou um youtuber que sempre tenta ajudar vocês no máximo, tá? Por quê? Porque eu já ensinei vocês a ganhar 10 mil moedas por dia, Isso mesmo, 10 mil moedas por dia, tá? 10 chamas por dia, e muita coisinha, é, novidades, bugs também, já apresentei muitos bugs, tá? E relatórios também, tá? Mas eu quero pedir mais uma coisinha para vocês, tá? Para vocês comentarem aqui, galerinha, se, comenta assim, ó, PKXD, dá um pet lendário para o Poodle, porque eu não tenho nenhum pet lendário ainda, porque eu não tenho nenhum pet lendário, porque PKXD, tu não me deu nenhum pet lendário, porque, você também tá se portando, Por quê? Porque eu tenho um monte de inscritos meus, que tem vários pets lendários, tem gente que tá ganhando até pets repetidos, e eu não tenho nenhumzinho, nenhum, 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 eu queria só um pet lendário, mas eu não tenho nenhum pet lendário, galerinha, por quê, galera? Por quê? Que triste, tá? Então, eu queria dedicar esse vídeo a vocês, tá? Porque vocês sabem que eu ajudo vocês, e tenho muita galerinha que me curte aqui, que gosta dos meus vídeos, tá? Se você gosta do meu vídeo, comenta aí, Poodle, eu gosto dos seus vídeos, que eu vou te dar um coraçãozinho, porque você gosta dos meus vídeos, tá? E, né, então, por isso que eu ensino vocês a fazer várias coisas, tá? Como tem tutorial, tá? Olha só, tem tutorial aqui no meu canal, ensinando vocês a gravarem vídeo pro PKXD, tá? Olha só que legal, né? Até hoje eu não vi nenhum outro youtuber de PKXD, fazendo tutorial, pra vocês conseguirem gravar a tela dos jogos de vocês, e postarem aqui no YouTube, tá? Não lembro de ter nenhum outro, tá? Mas é isso aí, galera, eu sempre tento ajudar vocês, então, a única coisa que eu peço é pra quando vocês vierem me visitar aqui, vocês deixarem o like na minha casa, tá? E me seguirem lá no meu Instagram, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, eu clico ali que você vai ser jogado para lá, tem três links aqui na descrição do vídeo, tá? O primeiro é do Poodle, o meu normal, tá? O segundo é do Poodle Jogando, que é desse canal de jogos aqui, tá? Então, tem muito conteúdo legal lá também, tá? E o terceiro é do Poodle Games, que se você curte Free Fire, jogos como Call of Duty, Cyberpunk, é um canal também pra isso, tá? Então, tem muito conteúdo legal, tá? Espero que vocês gostem, tá? E, futuramente aí, graças a vocês que estão mudando a minha vida aí no YouTube, eu estarei fazendo sorteio de gift card totalmente gratuito, R$100 de gift card totalmente gratuito, lá no meu Instagram. Então, por isso que eu peço pra vocês estarem me acompanhando lá. E tô vindo aqui entregando as frutinhas, 350 frutinhas, olha só que legal, tá? Muito show! Então, agora vamos ver. Ah, mas antes eu quero coletar aqui o meu baú, tá? Vamos coletar aqui o meu baú, tá aqui em 120 efeitos, galera. Como o evento de Natal vai acabar, eu falei já um monte de vez pra vocês gastarem esses efeitos, né? Um monte de vez. Gastem os efeitos, galerinha. Gastem os efeitos, porque vocês não vão poder levar ele pra tudo sempre. Eu já comprei tudo que tinha pra comprar, tá? Olha só. Quer ver? Vou vir aqui na roupinha. Olha só, eu já comprei todas as roupinhas de Natal, com o símbolozinho do Natal, que era com o efeito que dava pra comprar, tá? Então, efeitos, tá? Então, agora, essas roupinhas de Natal aqui, que são com moedinhas e geminhas, eu não comprei, tá? Por quê? Porque pode que essas roupinhas ainda continuem depois, tá? As roupinhas com efeitos vão sumir todas a princípio, tá? Então, eu comprei todas, tá? Eu digo pra vocês fazerem a mesma coisa, tá? E eu fiz isso também aqui com os pets, tá? Tô andando sem nenhum pet aqui, ó. O pet, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu comprei também todos os efeitos que ele tinha disponível pra comprar, tá, galera? Aqui não tá funcionando, deu uma bugadinha ali. Mas, é, comprei todos os, os... Como que é? Os detalhes, né? Detalhes, né? Os, os... As roupinhas ali do pet, comprei todas que o efeito podia comprar, tá? Então, é isso aí, galera. Então, bora de enrolação, pudo, e vamos adicionar a Gospirgil, tá? Você sabe por que eu tô falando isso? Porque, olha só. Você vem aqui na rede social, né? Vou até bater uma fotinho, né? Bater uma fotinho aqui com uma escrita, ó. Não, não vou bater aqui, né? Bater uma fotinho... Uma fotinho... Aqui com o robôzão, pode ser, ó. Aqui com o robôzão. É legal essa foto. Então, vamos bater aqui. 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 Ah, ô moça, tu tá na minha frente. Então, vamos sair daqui. Vamos vir pra cá. Vou bater na frente da minha casa e vou postar lá na minha rede social. Não se esqueçam de vocês virem aqui e curtir. Tá aí o Liruzinho Pando aqui. Ah, que muito show essa foto aqui, ó. É? Aí, ó. Vão lá na minha rede social aqui. E deixem o likezão lá também, tá bom, galerinha? Que isso é muito importante, ó. Tem várias fotinhos minhas aqui. Foto minha com saia também, a princípio, né? Então, é isso aí, galera. Então, daí você vem aqui, ó. Eu escrevi aqui, se já foi o pessoal admin, né? Admin. Admin. Hashtag 000. E eu acabei achando a Gospir Gill nas fotos dele, tá? Ó, game over. Ó, novas fotos. Olha só. Várias fotitos. Várias fotitos. Novas armaduras vão vir, hein? Olha só. A Gospir Gill. Será que essa aqui é a Gospir Gill? Será que é ela? Eu acho que é, hein? Eu tenho minhas dúvidas que eu acho que é, hein? Olha só, porque ela tá com a coroa da Gospir Gill aqui, ó. Aqui também, ó. Ela tá com o peixão diferente, mas eu acho que é ela, hein? Aqui de novo. Então, galera. Tem muitas fotos. Então, vamos ver se tem rede social dela, né? Vamos ver. Gospir. Como escreve Gospir? Gospir. Girl. Aqui, ó. Admin. Tá com 000. Não tem, galera. Opa, eu escrevi errado. Gossipir. Gossipir. Acho que é com dois S. Gossipir. Girl. Vamos ver. Não achei ela ainda, tá? Mas vamos ver se eu acho com outros nomes aqui, tá? Porque a princípio ela tinha vários nomezinhos, tá? Gossipir. Girl. PKXD. Será? Pode ser? Pode ser? PKXD. Será que pode ser? Gossipir. Do PKXD. Vamos ver. Gossipir. Girl. PKXD. Será? Será? PKXD. Vamos ver se a gente acha com PKXD. Ela não tem rede social, galera. A Gossipir não tem rede social, tá? Então, já que a gente não acha ela como na rede social, será que a gente acha ela só como Gossipir? Vamos ver. Não achemos, tá? Agora vamos ver se a gente acha como um girl, tá? Vamos ver. Girl que significa garoto em inglês, tá? Pra quem não sabe, tá bom, galera? Então, não tem também, tá, galera? Então, a princípio não tá dando pra adicionar ela, mas ela apareceu com a de mim, tá? Isso é incrível. Isso é incrível. Então, vamos tentar aqui, então, digitar a Gossipir aqui de novo, tá? Gossipir. Gossipir. Opa. Gossipir. Opa. Nossa, puta. Eu não sabia se eu ia escrever. Gossipir. Vamos ver aqui. Girl. Hashtag 000. Vamos botar aqui. Vamos ver se a gente acha ela, tá? Não tem ela, galera. Então, ela ainda não tá no jogo, tá? Mas, a princípio, nessa atualização que vai vir, ela vai estar presente. Então, vocês já sabem, né? Quando essa atualização sair, eu vou estar fazendo aqui pra vocês em primeira mão. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o like, tá? E é muito estranho. O que vocês acharam dela ter aparecido no admin e não ter aparecido aqui com nós, tá? O que vocês acham disso, tá? Eu acho muito estranho, tá? Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom, galerinha? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Aproveite que o vídeo tá acabando aqui. Já se inscreve aqui no canal. E comece a me seguir lá nos meus redes sociais. E é nóis, galerinha. Forte abraço. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.